Vamos alegrar mais um dia. Vós todos estarem, estaremos, é um obrê do Belém, São Paulo, e nós participamos de muitos cursos juntos. É uma referência para nós também, sinceramente. Grande pensador, muito interesse da uma advogada, nos criamos assim, o nome de Jesus, um teólogo maravilhoso que nos faz pensar quando abre a Bíblia. Eu quero que a igreja o receba aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 e eu te perguntarei e tudo em cima. Então, ouvir os meus ouvintes, ouvi, mas é a hora de ouvir os meus olhos. Se eu fazer alguém, por favor, se eu puder, 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 se eu puder. Se eu puder, se eu puder, se eu puder. Se eu puder, se eu puder, se eu puder. Se eu puder. E Deus te abençoe a todas as famílias, os meus filhos, o amor de Deus está aqui, está bom? E os seus pastores estão aqui, as irmãs de Campinas, os companheiros, os companheiros aqui de oração e o refagamento deles também. Meu amigo, olha o dia, olha o dia, está de vir, está de vir, está de vir, está de vir. E volta aqui, já está pelo marcado, e só vinha aqui no mundo, e tinha visto que vinha aqui no meio, os seus expostos, nós estamos aqui, os seus. Se a gente for, a gente diz, é muito bom. Olha comigo Ah, não sei se chegar ali Vocês viram essas vidas? Do lado de uma vez Eu venho pra junto, uma grande linha que ele tem Tem água pra iniciar Essa vida foi feita Por uma deficiente Há cinco dias Que eu vou fazer essa vida Muito especial Faça as coisas Só tem aquelas Eu acho que eu tinha setenta vidas Só tem aquelas vidas Holândia, Holândia, Holândia A E.B.O. O Congresso São as suas coisas Leva-se a semente pra sua casa Deus vai te encarar as suas vidas Esse é o satanão Tá bom? Esse livro Esse livro pra você que me sinta Esse livro pra você que é uma nuva do seu livro Esse livro aqui Isso foi um risco de hoje Eu passei nove dias Com ele E em vários pastores Aprender sobre A importância do sangue E de Jesus De gêneros a poucos Por que que a criança foi sangue? Por que eu fui o único Que a criança foi sangue? Quais são os pequenos Que me lembram de sangue? Você vai se chamar Pra falar Você vai ser você Você vai ter que saber Isso aqui Sangue Não pode pregar Já pode pregar É o sangue Seu É o sangue É o sangue Faça o seu plano Isso aqui virou um livro Ficareceu Eu vou te dar o meu telefone Se você não gostar De ter Eu vou te servir Você vai ser apaixonado Nesse livro Primeiro que você Não gosta de ver Tá bom? Beleza Nós falamos A respeito De quem? De Jó Como que Deus Trabalhou na vida dele E eu quero falar um pouco De uma continuidade Eu quero falar Sobre crescer Em complexidade Treceiro Em complexidade Eu teci Comentários Quando eu lhe disse Moisés Moisés escreveu De Jó Ele diz Na terra Ele usa Vem o nome De Jó Mas ele quer Sincero E reprimente A Deus E a pessoa Sete filhos E três filhos Mas rico E doente Essa é a etapa Do livro de Jó Porque a segunda Vem E na segunda Há um diálogo No céu Que Jó Não está sabendo Jó está Nas suas atividades Centulares E não sabe disso Que Deus Está tratando A respeito Da vida dele Mas ele está Na sua sexualidade E ali E você sabe Que Ele joga uma tese Porque Jó não adorava a Deus Pelo que ele era Mas por aquilo que Deus Proporcionava para ele Era o que Deus dava a ele E ele continuava adorando Isso era uma tese Que o diálogo Ele colocou isso Que onde não adorava a Deus Mais do que a família E mais do que a riqueza A tia E isso acabou De ter Só que Jó Deu Tum banho Tum taco Na cada dia Ele disse Eu adoro Por aquilo que ele é Olha Eu tenho É instaminado Mas a minha adoração É pelo que ele é E não por aquilo que ele dá E aí Eu falo A história Que chegaram Vários passageiros Uma com as outras E Vocês sabem Que eu finalizei aqui Quando o inimigo Estava tendo Um diálogo No céu Aí trouxe Aquela reflexão Que Acabou Quando Ele diz o seguinte É Nudo Nudo Eu via Nudo E nudo Voltar E eu usei Essa expressão Nudo na entrada Nudo na saída Jó Entendeu Essa realidade Da vida Jó Saiu Do Neve Da Proibido E Da Volta Nudo Jó Entendeu Que essa Vida Ela só É um Estado Intermediário Entre A sua Real E Subir Deus Ele Observa Que essa Realidade É profunda Jó Não Nas Veja Contra Deus Porque Jó Entendeu Que essa Vida Aqui É um Pouco De Tempo Jó Entendeu Que essa Vida Aqui É só Por Enquanto Jó Entendeu Que essa Vida Aqui É um Parêntese Essa Vida Que nós Vivemos É um Parêntese Você Nasceu Nudo Estorando Sem Saber Falar Sem Andar Não Sabia Ficar De pé E aí O que Acontece Ele Encarna Essa Realidade Ter Certo Porque Chegou Mas Diz Que tudo Isso Passar Ele Diz Se eu Vou Correr A sala Vai Subir Eu já Encontrou Alguém Que a sala Subir Na Delícia Eu já Encontrei Para Falar Falar Quando Deus Vai Diz Vida Vai Diz Não Preca Deus Diz Mas Isso Aqui Está Limpagem Tudo Que você Tem É Nunca Despaça As Pessoas Que Fizerem História Que Passaram Por aqui Não Importa As Transbancas Mas São Hombros E Mulheres De Deus E Um Dia Você Vai Chegar Lá Também Diga Pelo Você Vai Chegar Lá Também Chegar A Fala Vai Subir Alguns Alguns Vão Precisar Ser Levado De Cadeira De Roda Eu Vi A Minha Tia Atravessando A Rua E A Outra Que Ela Sendo Atravessada É A Vida Gente Entrou Entrando Correndo Diga Você Mão As Terras Não Vai Aquecer Não Vai Aquecer Não Consegui Entrar Você Não Tem Poder Você Não Vai Poder Levantar Tudo Passa Essa Vida Está Intermediária Na Condição De Você Não Ter Nada Então Se A GENTE Perder Alguma Coisa Nessa Vida O Pelo Acorda A GENTE Não Perder Nada Nada É Nada De De Se Você Perder Se Você Está Aqui De Passagem Perder Você Está Aqui No momento Perder Se Diz Que A Tua Vida Não É Minha 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 Só Por Enquanto Diga Só Por Enquanto Isso Aqui Machuca Muito As pessoas Na teologia Da Nossa Para Para Digo Tua P O É Se A Tua De Que Se De De Tua Igreja Tua 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 É só por enquanto Porque na verdade ser rico nessa vida É como se você estivesse ficando rico no banco imobiliário Quem já jogou com os filhos do banco imobiliário? Só dura um pouco É só um pouquinho A sua vida aqui é a duração de um jogo E depois que acabar tudo se for Quando a gente entra na vida real Na vida da eternidade A gente percebe que aquilo que Acumulamos nessa vida É besteira, é bobagem Gera uma alegria É igual um jogo que você tem com seus filhos Mas vai acabar Então não vale a pena você se apegar Às coisas dessa década Só que você comprou um mundo E colocou o hotel no jogo Vai passar Esse jogo passa Você não vê? A gente joga com as filhos Aquele pé é que comprou um jardim Mas a gente tem que fechar e colocar as pernas no seu carro Ele é um estágio de ter um mercado E não tem saída E aí eu disse aos irmãos Que é isso que o Jó Diz na vida e quebra a testa do diabo O que que foi? No meu meu creio E no meu que eu vou voltar Não tem que pagar a testa do diabo Por isso não vou nem levar a nenhuma bagagem É não daí Claro que ele não sabe E eu disse pegue com o pé Porque o meu tenho que dará pela sua Aí Deus disse assim Não vale Você só não esqueça de uma coisa A respiração, a saúde pertence a Deus Deixa eu dizer uma coisa Quando Deus quiser levar ele leva Não tem jeito Você pode fazer o que você quiser Mas quando Deus também não quiser Não tem coisa Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu posso pedir que Deus vai ficar Você pode ter a última palavra a ver? Você vai ter a última palavra? Sempre vai ter a última hora O que eu vou dizer uma coisa Você acha que esses irmãos que partiam No mundo inteiro As famílias vão morar? As famílias vão morar com ele Isso aqui dá O risco de isso aqui dá choque no mundo cristão É Tá choque por quê? Por que dá choque? A oração dos justos Põe de mundo em seus Quem ouviu falar do filho da extra? Quanta gente mandou recado Eu mandei lá Que Deus possa fazer de lá A interessante A Bíblia diz que a oração dos justos Pede o mundo Pode dividir seus exemplos Por que tem milhões de justos Não tem os filhos que ela partiu? Porque a essência do evangelho é um milagre É muito mais do que eles Sabe por que a essência do evangelho é um milagre? Porque a sua vida é limitada Você vai partindo Um milagre sem milagre da galera Um dia eu vou bater no tempo Um dia eu vou bater no tempo Um dia eu vou bater no tempo Filho do ministério e não tiver milagres Eu quero que Deus me mate Não vai comer Porque ele nunca tem sobre João Batista A Bíblia diz A Bíblia diz que o homem Nascido de mulher Não teve ninguém Igual de Deus Não tem os filhos Não tem os filhos Não tem os filhos Mas olha que a Bíblia diz É Aleluia Eu digo mais ainda Jesus não morreu na cruz do cavalo Para realizar milagres Porque antes de morrer na cruz do cavalo Eles já realizaram milagres Mas por que que ele morreu na cruz do cavalo? Mas que é por Deus do Teu O homem 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 Mulher 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 Porque na verdade Não é possível dizer Que muita gente Não morreu Bilhões Mas não vai ouvir Onde você O homem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?